Uma moto foi arrastada após um acidente em Sarandí por mais de 30 metros. A batida foi no cruzamento da avenida Brasil com a avenida João Marangoni. Infelizmente, o motociclista teria furado o sinal vermelho e foi atingido pelo carro. Ricardo Freitas tem os detalhes pra gente. Ricardo! O acidente grave foi nesse cruzamento das avenidas João Marangoni e Brasil em Sarandí. Uma câmera de segurança registrou tudo. A imagem mostra o motociclista descendo a avenida e sendo pego em cheio por um motorista de uma X-Port. A batida é violenta. O homem gira no ar e cai no asfalto. A moto continuou sendo arrastada por uns 30 metros. O motociclista foi identificado. É um açougueiro de 41 anos, morador aqui de Sarandí. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU que veio até o local, colocado numa ambulância e levado pra Santa Casa de Maringá. De acordo com familiares, o caso dele é bastante grave. O açougueiro está na unidade de terapia intensiva e já passou por uma cirurgia. No cruzamento, há um semáforo. O motociclista não teria respeitado o sinal vermelho. A vítima estaria indo trabalhar no momento da batida. Olha, e aí não tem nem desculpa, não há o que falar. Quando você avança a preferencial, principalmente num cruzamento, onde há uma sinalização clara, uma sinalização específica e um sinal de trânsito que impede a sua passagem, não há como tentar justificar um acidente como esse. Irresponsabilidade, imprudência, em respeito, claro, à família desse motociclista. Mas a gente aproveita a audiência que temos e eu sempre falo aos amigos motoboy, o André motoboy, o pessoal lá de Sarandi, o pessoal que está sempre ligado aqui no programa Cidade Alerta. Pessoal, vamos andar com cuidado, cautela. Falei isso ao meio dia e reitero, a sua entrega, ela não é tão urgente quanto a sua vida. Não há pressa que justifique você dar a sua vida para fazer qualquer que seja a entrega, seja alimento, produto ou serviço. A sua vida vale mais, aguarde o sinal abrir, arranque com responsabilidade. Acredite, ficar em uma cadeira de rodas, ficar entrevado em uma cama, dependendo de familiares, ou perder a sua vida, não vale a pena por uma entrega de 4, 5, 6, 10 reais. Tenha sempre esse cuidado e essa responsabilidade com você, principalmente.